Rua Leopoldina, Santo Antônio, zona centro-sul da capital. Imagens de câmeras de segurança flagraram um momento em que um trabalhador chegava próximo à sua residência, vindo no horário de por volta de meio-dia, uma hora da tarde. O trabalhador vinha do seu trabalho para chegar em casa e fazer a alimentação do dia a dia. Mas, nas imagens, ele não percebeu que um gol branco estaria ao seu alcance. Viam acompanhando ele desde o fim daquela rua ali, do fim da própria Rua Leopoldina, aqui na zona centro-oeste da capital. As imagens foram claras e flagraram que, no momento em que ele conseguiu chegar na porta da sua residência, ele foi abordado por dois homens que o empurraram para dentro dessa casa. No momento em que eles conseguiram entrar dentro da residência, eles fizeram a limpa. Levaram tudo de posse do trabalhador. Segundo informações da Polícia Militar, o caso foi registrado na delegacia mais próxima. Ainda conforme os moradores aqui dessa região, eles informaram que os constantes assaltos sempre acontecem aqui nessa região e que fazem denúncias com rotina à Polícia Militar. No momento em que a nossa equipe de reportagem chegou aqui, nos foi dado um alerta. Cuidado para não serem assaltados. O que nos causa estranheza é que, normalmente, esses locais, principalmente próximo a uma UBS municipal, a presença da Polícia Militar, a presença também da Guarda Municipal de Manaus. Mas, infelizmente, o trabalhador acabou sendo assaltado. O caso foi registrado na delegacia de polícia. E agora, a Polícia Militar pede ajuda, já que conseguiu, junto com as câmeras de segurança, a identificação desse veículo. Se trata de um Gol branco. Caso você conheça ou tenha informações a respeito do dono desse veículo, você pode estar denunciando pelo número 181 ou 190. Agora, a Polícia Civil deve investigar o caso. Obrigado. Obrigado.